Salve, salve galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo o Rei de Orleans trazendo aqui vídeo novo para vocês, ok? Rapaz, antes de mais nada, antes de mais nada eu quero te agradecer vocês que têm incentivado o meu trabalho, têm curtido aí forte, têm interagido com a gente pelas redes sociais, Instagram, muitíssimo obrigado. E por acaso eu venho responder algumas perguntinhas que vocês têm me feito lá no Instagram. Os franceses não gostam de tomar banho? Eu vou te responder já, já, ok? Vamos para o vídeo porque é isso que interessa. Fui! Pois é, né cara? Vou te responder agora, né? Vou responder a tua pergunta, vocês aí que sempre estão perguntando aí, tirando uma ondazinha aí com a gente, né? Perguntando, poxa Edson, será? É verdade que os franceses não gostam de tomar banho? Bora, gente, tomar banho. Cara, eu vou te responder na íntegra, ok? Olha só, aqui no período do inverno, não é só os franceses que não tomam banho não, cara, de verdade. Aqui no período do inverno, é os franceses, é os portugueses, é os árabes, é os marroquinos, é os brasileiros, é os tunisienses. Cara, sabe por quê? Porque faz menos 5 graus e depende muito do que tu faz no inverno. É verdade, um cara como eu que trabalha na construção civil, que transpiro, que venho às vezes, às vezes não, quase todo dia, todo cheio de pó no cabelo, quando você chega em casa, você é obrigado a tomar um banho, cara. Sério, é obrigado, porque você não aguenta, eu, eu, tô falando agora de mim, porque você não aguenta dormir com aquele pó no cabelo todo sujo, mesmo o teu corpo às vezes fica com aquela poeira. Rapaz, não, não tem como, eu, não tem como você dormir sem tomar banho. Mas agora é o seguinte, agora imagina um francês que trabalha na construção civil com lã de vidro. O que é lã de vidro? Lã de vidro é que nem aqueles algodão doce, que serve pra isolar, isolar as paredes por causa do frio e tal, só que, meu amigo, aquilo já diz lã de vidro. Se tu trabalha sem proteção, que a maioria dos peões aí às vezes trabalham, aquilo fica pinicando no teu braço que tu não pode encostar um no outro assim, que parece que dá choque. Imagine um camarada desse, que trabalha o dia todo com lã de vidro, chega em casa e não toma banho. Só se ele for o capeta, meu amigo, pra não tomar banho. O corpo todo pinicando, tem que tomar banho. Agora imagina, cara, isso é óbvio. Agora imagina um francês que trabalha com, com rabalimont. O que é rabalimont? Rabalimont é uma espécie de, de reboco, de anduído que vai nas paredes, o cara fica todo melado o dia todo. Esse é o anduído. É que nem um revoco no Brasil, só que é um produto especial, próprio pro frio. Porra, o cara, eu tenho umas fotos no meu Instagram que eu tava fazendo anduído, o cabelo fica todo sujo, o cara fica todo... Cara, tomar banho, mano. Pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como. Só se o cara me afou um pouquinho mesmo. Tu tá entendendo? É assim, é muito relativo. Também, também tem aquela galera, né, que trabalha nos escritórios, né? Os franceses que trabalham no escritório. Mas não é só os franceses que trabalham no escritório, não. É toda nacionalidade, meu querido. Aí o cara trabalha, entrou, nove horas da manhã no escritório, todo bonitinho, sentou, o cara não transpira, é só no computadorzinho o dia todinho. Ah, mano. Porra. Quando der meio dia, o cara vai, pega o almoço dele, o cara só ali... É lógico, esse cara quando chegar na casa dele, ele toma banho se ele quiser. É verdade. Não, é verdade. E eu falo por mim, se eu trabalhasse no escritório, todos os dias, só sentado no computador ali, só... Meu amigo, eu ia tomar banho se eu quisesse, que não transpira, não me suja, não faço nada. Olha só, como eu tava falando, né? No verão aqui, eu tive uma experiência... Uma experiência única, né? Fez 42 graus, 41 graus, 39 graus no último verão. Foi muito forte. E pra todos os efeitos, meus colegas foram de férias. Bacana. E eu fiquei trabalhando. Bacana, ok. E nesse período, a empresa onde eu trabalho, recruta muitas pessoas pra trabalhar, no lugar dos outros que foram de férias. Rapaz, vem um homem trabalhar comigo, um homem, né? Ele não é de nacionalidade francesa, pra deixar bem claro. Rapaz, meu amigo, o homem quando entrou dentro do carro, tava eu e o... Eu e outra pessoa, quando o cara entrou dentro do carro... Aí, meu amigo... Aí a gente faz de vez em quando aquele negocinho assim, ó. Né? Só pra disfarçar, né? Porque o homem tava insuportável. O homem, um gambá, perdia era feio pra ele, sabe? E eu digo, meu Deus, não chega na obra não, pelo amor de Deus, senão eu morro aqui dentro. Sabe? Eu quero te explicar que não é só... Só que também... Eu já tive experiência... Se eu te disser que eu nunca encontrei... Uma pessoa de nacionalidade francesa que não cheire mal... Eu tô mentindo. Não é verdade? Já encontrei. Eu já encontrei franceses, já encontrei brasileiros, já encontrei... Cara, sabe? Não dá pra me te dizer assim... Não, os franceses fedem. Não, eu não posso te falar isso. Eu posso te falar que, rapaz, é muitas pessoas que a gente... A gente encontra brasileiro, a gente encontra português. Cara, uma vez, meus colegas que me assistem aqui do meu trabalho, sabem do que eu vou falar. Uma vez a gente tava trabalhando em um lugar e a gente tava trabalhando num quarto, pô. Num quarto pequeno, fazendo lajota e tal. Rapaz, e quando colocaram um cidadão no meu lado, meu amigo homem tava com uma suvaqueira tão grande. Tão grande que eu disse, eu não aguento trabalhar aqui dentro desse quarto aqui com esse homem. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? Pô, então varia muito. Eu não posso te dizer... Ah, não, os franceses não tão... Não, eu não posso te falar isso. É verdade. Eu tenho experiências, né? Tenho experiência aí com a galera. Espero que eu tenha respondido a curiosidade de vocês, cara. De verdade mesmo, tá bom? E eu...